Fala Paulo Ítalo, um abraço pra você e claro aquele todo especial pra quem se liga no Ita Esportes. Olha, fecha os olhos pra não ver passar o tempo que eu já tô ansioso e tenho certeza que todo o torcedor do Jack também, essa ansiedade pra esse jogo de amanhã, a final da Copa Super 8, Flamengo e Unifacisa, mas tem uma novidade interessante, foi divulgada na manhã desta sexta-feira. Ó, tô aqui na arena, amanhã serão disponibilizados dois telões, esse aqui da esquerda e também o da direita pra o jogo, pra galera acompanhar aqui na arena, passar aquela energia positiva para o time comandado pelo técnico César Guidetti. Os portões serão abertos a partir da 1h30 da tarde, o torcedor vai ficar aqui nessa arquibancada, né, foram disponibilizadas 700 entradas e pra conseguir assistir o jogo aqui na arena, acompanhar nesses dois telões, é muito fácil. Vou passar aqui no aplicativo o passo a passo pra você poder entender. Vamos lá, você entra no aplicativo, faz o cadastro, depois procura aqui na loja, aí tem lá, telão na arena, final Super 8, Flamengo e Unifacisa, você clica, aí vai abrir, aparece a descrição do jogo, tudo certinho, clica em adicionar no carrinho, adiciona o ingresso, depois vai lá no carrinho do aplicativo, lembrando que esse ingresso é gratuito, você não paga nada, clica em pagar, pronto, já vai confirmar o seu pagamento, e aí é só finalizar, e aí vai gerar o QR Code pra você acompanhar esse jogo, Flamengo e Unifacisa, 5h10 da tarde com transmissão da Rede Ita, portanto, se você puder, vem aqui na arena, passa aquela energia positiva pro nosso orgulho, pro orgulho da Paraíba, a primeira equipe de basquete do Nordeste a chegar na final da Copa Super 8. Paulo Ítalo, agora é se cuidar, tratar bem o coração, que amanhã os nervos estarão a flor da pele, um abraço.